Oi pessoal, tudo bom? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Maggie. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. E hoje eu tô aqui pra mais um episódio do nosso Todo Dia. E no vídeo de hoje, nós vamos transformar lixo em luxo. Essa é uma das minhas séries favoritas aqui do canal, porque todo mundo pode fazer com as coisas que tem em casa. Não precisa sair pra comprar nada. Sempre são ideias práticas pro nosso dia a dia. Hoje eu trouxe pra vocês uma dica de como fazer esse porta esmaltes. Ele pode ser usado como porta esmaltes, como porta bijuterias, cosméticos, perfumes, enfim. O que a sua imaginação permitir. E ele é muito simples, porque é feito apenas com restos de papelão e uma latinha de batatinha. Então se você quer aprender, vem comigo! Então pra fazer o nosso Transformando Lixo em Luxo de hoje, nós vamos precisar de papelão, latinhas usadas de batata, você pode usar dessa menorzinha que já vem cortadinha, ou uma maior. No meu caso, eu vou utilizar a maior, porque eu quero um organizador um pouco mais alto, ok? Retalhos de tecido, papel de presente ou EVA. No meu caso, eu vou utilizar o EVA, porque eu gostei bastante da estampa dele. E nesse caso, desse daqui, que ele é com glitter, então eu achei a textura bem legal. Mas a escolha fica a seu critério. Régua, lápis, tesoura e cola quente. Vamos começar? Nós vamos começar, então, recortando as bases no papelão. Então, primeiro, vamos fazer dois círculos de 14 cm de diâmetro. Eles vão um sobre o outro, pra dar mais resistência ao nosso suporte. E em seguida, vamos recortar o maior, com 27 cm de diâmetro, ok? Serão duas peças também. Essas serão as bases. E agora, pra sustentar tudo isso, nós vamos utilizar uma latinha de batatinha. Com o tubo já lavado e seco, nós vamos marcar 11 cm por toda a volta. E em seguida, recortar. Para a customização, nós vamos colocar o círculo sobre o EVA, riscar e recortar as peças pra forrar e decorar. Eu resolvi fazer os círculos nessa textura de estampa e a pilastra em glitter. Pra forrar o tubinho, eu marquei 11 cm no EVA e recortei. Recortei também tirinhas de 1 cm no glitter, para o acabamento da pilastra. E tirinhas de 2 cm no estampado, para as laterais, que vocês já vão entender o porquê. As tirinhas ficaram assim, e agora nós vamos à montagem. Vamos começar unindo círculos de papelão, os pequenos e os grandes. Em seguida, vamos forrar o tubo de batatas, e utilizar as tirinhas de 1 cm, pra fazer o acabamento lateral. Agora nós vamos forrar os círculos, com o EVA estampado. E em seguida, colar as tirinhas de 2 cm na lateral do círculo, deixando a parte de baixo rente ao papelão, e a sobra da tirinha pra parte de cima. Peças prontas, agora nós vamos posicionar a latinha no meio da base pequena e marcar. Vamos marcar também o meio da base grande, e o meio da latinha, pra encontrar o centro. Agora é só colar, e colocar os seus pertences favoritos. Então, esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você fizer o seu, não se esqueça de me enviar fotinhos, que eu vou adorar ver o seu trabalho. Ou me marque com a hashtag Artes da Meg. Então, esse vídeo foi um especial pra Helena Pito, do blog Tudinho e Mais. Se você gostou, dá um joinha pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui embaixo no canal, pra eu não perder mais nenhuma atualização. Esse mês é mês de comemoração, é mês de festa, um ano de YouTube. Então, eu vou estar aqui todo dia com vocês, até o próximo dia 15, tá? Mas se você quiser saber um pouquinho mais do meu cotidiano, do meu dia a dia, me segue lá no Instagram, arroba Megzita, e na fanpage Megzita.com. Não se esqueça também de conferir o blog, que esse mês tá cheinho de conteúdo pra vocês, tá bom? Megzita.com. E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho